Vem pra cá, Gerson Santos, Netaramuxa, Ana Gouveia, vem pra cá Pra gente encerrar com chave de ouro pra vocês Vamos fazer o sucesso, Cavaleiros, fim de festa, véi Levanta o bracinho, bate na palma, na mão Tcha-tcha, 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 véi Quer vir, mas eu vamo, quer ir, mas eu bora Olha aqui A torcida do esporte tá aí Casar, 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 casar Ô, caramba, mulher Amanhecer cheio de mulher Fazer aquele puso e das calçadas Ô, me embriagar Ô, nem aí eu vou fazer É, por dar e a ver a noite vira dia Toma banhe gerada E a mulherada Toda estiver no chão De trama com a mão De cabelo assanhado E eu, a garra A minha vez no louco doidão Com um esquino na mão Devo enganizado Quer vir, mas eu vamo, quer vir, mas eu bora De cabra ria, fazer zoeira É pra voltar não tem hora Quer vir, mas eu vamo, quer vir, mas eu bora De cabra ria, fazer zoeira É pra voltar não tem hora Eu, a mostra é assim Eu, a mostra é assim Ô, caramba, mulher Amanhecer cheio de mulher Fazer aquele puso e das calçadas Ô, me embriagar Tô, nem aí eu vou fazer É, por dar e a ver a noite vira dia Toma banhe gelada E a mulherada Toda estiver no chão Tô, a mão na mão De cabelo assanhado E eu, a garra A minha vez no louco doidão Com um esquino na mão Devo enganizado Quer ir, mas eu vamo De cabra ria, fazer zoeira É pra voltar não tem hora Quer ir, mas eu vamo, quer ir, mas eu bora De cabra ria, fazer zoeira É pra voltar não tem hora A única coisa é isso Parabéns 어어위를 É pra voltar não tem hora Esser 25 Depão Fe 時 Fe 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 Tchau.